O operador, viu? Vem pra cá. Olha aí, ó. Eita, tem garrafa. Vamos saber o preço aqui, Praguinha? Garrafa d'água. Ei, ei, ei. Bota um somzinho aí. Oxê, tá funcionando. Tá ligado. Manda botar o som. Tá ligado. Oxê. É, 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 é. É segunda, tô dormindo. Tá aqui, tô moído. Esse é o quê? Olha aí, ó. Nem parece que a... Garrafa, Esquiz. Bota um retornozinho. Quem é hoje, hein? Cadê o negócio? Meu amigo, você tava com uma pressa tão grande. Isso. Quanto é a garrafa d'água? Bota um retorno aqui, meu filho. Essa garrafa é 10,50. 10,50? Isso. Olha aí, você que anda de bike. 10,50. Você quer mandar um menino pra escola. Você que tá em casa mesmo, mas não consegue controlar, tá? A água que você bebe, compra a garrafinha, ó. Duas garrafinhas dessa por dia. Dá bom demais pra você beber. Isso, filho. Bota um reverbe. Bota um reverbe pra mim, por favor, reverbe. Eu quero mais. Doalha de banho. Doalha de banho com cabeça, querida. 14 reais. 14 reais. Isso. Doalha de banho com cabeça. Seca a piscina, seca a lagoa. Olha, eu posso estar no calor da peste, mas eu tenho que dormir com meia. Três pares de meias. Três pares de meias tá quanto? 7,80. Se eu tivesse de sapato, eu ia colocar uma meia dessa. 7,80. 7,80. Isso. Todas as cores pra, ó. 7,80. Pra você. Cinza, branca e preto. Malhar, dormir, pra ser o marido aí, ó. E trabalhar. Tem meia, viu? Isso. E o que mais? E o que mais, Bá? Pra você. Tá com fome. Que tá com fome. Vai levar o almoço. Vai levar o almoço do trabalho. A janta. Almoço de pedreiro, hein? Olha aqui, viu? Marmita térmica, R$39,90. Aqui cabe um prato de pedreiro. Tá, mas dois quilos de comida. Dois quilos de quanto? R$39,90. Eu não vi. R$39,90. De novo. R$39,90. Só pra chatear. É, R$39,90. Arrasou. Manda a veludada casada. Aqui, olha, eu tenho uma dessa em casa. É, eu tenho uma dessa em casa. Chamada esquenta ureia. Que eu vou dizer uma cor pra você. Essa que eu tenho em casa, só que a minha é preta e branca. Isso. Que é do dálmatas. Sabe o que é batendo e vestindo? É. O que é batendo e vestindo? 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 Pronto, é batendo e vestindo lá em casa. R$39,90. Preço. R$23,90. Prazo. Tem um tecido ali, o plástico térmico estampado, querida. Cadê? Aí embaixo da toalha. Misericórdia, o negócio tá meio desabonado hoje aqui, viu? Plástico térmico estampado. Olha aqui, ó. Plástico estampado pra você organizar a sua mesa. Olha aí em cima da mesa. Sua área gourmet. Eita, olha a da joaninha. Sua mesa da cozinha. Frutas. Júlio disse que vai comprar pra varanda gourmet dele. R$8,90. Esse aqui. É aqui da maçã. Esse aqui, né, Júlio? Esse aqui mesmo. Pode ir lá comprar R$8,90, viu? R$8,90 o metro. Olha aí. R$8,90 o metro. Loja separador. Fica no Parque Salão de Lucena, Lagoa, lado do Banco Itaú. Você vai lá e perturba o... Alisson! Chega pra cá, olha só. Uma vingança, viu?